Na próxima segunda-feira, dia 16 de julho, nós vamos celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo, ou do Monte Carmelo. É uma devoção que está muito dentro do coração da Igreja e do coração do nosso povo. Muitas pessoas hoje recebem e usam o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário pode ser essas medalhas, nós chamamos também de bentinho, ou essa peça do hábito dos carmelitas. Uma peça que vai ao peito e às costas. O que é o escapulário? O escapulário é um sinal da nossa consagração a Deus e da proteção de Deus a nós. São duas peças que vão uma à frente, outra nas costas, para dizer que Deus nos protege na ida e na volta. Deus nos protege diante daquilo que nós estamos vendo e daquelas coisas que nós não estamos vendo. Deus nos protege. E nos protege também pelo amor maternal de sua mãe querida, de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a imagem da proteção, porque qual a mãe que não protege o seu filhinho? Ela está sempre numa atitude natural de proteção. Pois bem, Deus quis ter uma mãe na terra, é Maria. E, portanto, Maria é invocada também como protetora. É aquela que traduz para nós esta proteção de Deus. Muitas pessoas hoje rezam a Nossa Senhora do Carmo e têm devoção à Nossa Senhora do Carmo. Ela é invocada também para que possa tirar as almas do purgatório, para que possa apressar a ida daqueles irmãos que estão no purgatório para a glória eterna do céu. E mãe bondosa, ela atende os nossos pedidos. Esta é a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Mas mais importante do que este aspecto é a nossa devoção à Maria que nos ensina o caminho do céu. Ela nos precedeu nesta fileira. Olhando para Maria, seguindo seus passos, a direção é certa. É a casa do Pai, é o coração de Deus.